Olha, atenção, trabalhadores dos Correios de Santa Catarina entraram em greve por tempo determinado. Vamos ver a situação aqui em Balneário Camboriú. Alcionei dos Santos, agente de Correios e delegado sindical. Alcionei, boa tarde. Boa tarde, Elis. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Alcionei, primeira coisa, o pessoal está me perguntando aqui, mas é praxe? Já é pré-programado? Todo mês de setembro tem essa situação de paralisação dos Correios? É, na verdade, nós temos uma data base estipulada, né? Entre os trabalhadores e a empresa. Normalmente, isso já deveria ter começado um pouquinho antes, mas aí foi protelado, protelado, né? E agora, então, é que está começando. Perfeito. Quando na Balneário Camboriú, o pessoal aderiu à paralisação? A deflagração começou ontem com a Assembleia realizada em Florianópolis. Hoje é que nós estamos, então, junto com os demais colegas de sindicato, fazendo a mobilização, né? Chamando pra conscientização e pra realmente fazer essa adesão. No Brasil, inclusive, também já vários estados aderiram, né? Distrito Federal também, parece-me, né? Tá, 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 tá. De acordo com as informações que a gente está recebendo nacionalmente, deve ser uma das greves que tem o maior envolvimento nos últimos tempos na questão do Correio. O que vocês estão reivindicando, Alcionei? É, hoje nós somos em 20 estados paralisados, já confirmados. E pra semana que vem, no dia 26, mais alguns estados vão fazer essas assembleias também, né? Pra tentar unificar essa paralisação. Hoje não se pede tanto a sinua, nos acréscimos, mas pelo menos, assim, ó, a manutenção do que já foi conquistado ao longo desses anos, né? Dessas últimas negociações. E, infelizmente, é isso que está ocorrendo. Está ocorrendo a retirada dos direitos já adquiridos. Muito bem. Babau Nari Camboriú, por exemplo, o pessoal que depende de correspondência, depende de boleto, como é que vai funcionar? Não entrega nada, o pessoal vai ter que ir até a distribuição? Como é que faz? É, já existe algumas entregas que são alternadas, né? Dia sim, dia não. Ou um dia sim e dois não. As pessoas que se sentirem, assim, prejudicadas nesse direito, elas poderão comparecer ali na rua 600, né? Que já está sendo feito esse trabalho também, deu uma reivindicação feita há um tempo atrás pela comunidade. O atendimento é feito ali de segunda a sexta-feira. No período da manhã, a partir das nove até umas doze horas. E no período da tarde, de uma e meia para frente até às dezesseis horas. Então, isso já está ocorrendo, né? Então, até isso já deu uma certa amenizada. Mas, a princípio, mesmo assim, nós vamos ver como é que vai ficar o movimento de hoje em diante. Perfeito. Na região, alguma informação, o senhor Ney Camboriú, por exemplo, como é que fica? Itapema, já tem alguma informação? É, existe uma paralisação, mas não se deu ainda, ela está sendo gradativa, né? Está sendo gradativa. Tem lugares que está 30% de adesão, tem lugares que está 40%, está 70%, está 80%. Então, isso é muito de cada unidade. Tem lugares que a gente, no máximo, está 80%, mas tem lugares que já chegou a 100%. Infelizmente, né? Infelizmente, eu digo infelizmente, não pelo trabalhador. Aliás, o trabalhador está na sua justa reivindicação. Digo, infelizmente, a empresa, né? Que não conversa, que não procura atender aquilo mais justo, né? Eu fico pensando aqui, nosso correio de Balneário Camboriú, por exemplo, pessoal, quem faz a entrega, principalmente nas ruas, né? Pegando sol, pegando chuva, tendo compromisso de entregar uma determinada demanda diariamente. E aí, na hora de ter as suas justas reivindicações atendidas, não as tem. E aí, o que resta, infelizmente, é a paralisação, uma justa paralisação. E nós vamos estar aqui sempre à disposição de todo o pessoal, viu, Alcionei? À disposição da direção do sindicato também, para qualquer informação que queira transmitir para a nossa comunidade, ok? Talquilos, eu agradeço pelo espaço e também, qualquer coisa assim, a gente está sempre à disposição, né? E só para a comunidade também ficar ciente que, assim como você comentou, a paralisação é o último caminho, né? É a última opção. Infelizmente, chegou nesse ponto que as negociações, até o momento, então, não avançaram e chegou-se a esse ponto, de novamente fazer uma declaração geral para tentar, novamente, sentar na mesa de negociação.